Selamat Jalva! Essa realidade está prestes a sofrer uma enorme alteração na forma de como este mundo, em constante mudança é visto. Há muito tempo, quando os Anunnaki assumiram neste planeta, notaram um pequeno grupo de seres humanos especiais que tinham sido alterados pelos Atlantes, para suas próprias finalidades egoístas. Ao longo desses últimos quase 13 milênios, estes humanos foram moldados para agradar os muitos desejos escuros dos Anunnaki. Este processo estava quase chegando a um ponto de não retorno, quando os Céus formalmente intervieram há cerca de 4 décadas atrás, quando decretaram que chegássemos a este Sistema Solar imediatamente, para iniciar uma missão, para retorná-los ao status de humanos galácticos. Em nossa chegada, primeiramente, entramos em contato com os Agartianos da Terra Interior e seus associados, os Mestres Ascensos. Inicialmente, estas incursões renderam apenas um breve esboço de como os eventos seriam ensinadas nesta realidade. Em seguida, falamos com parceiros de primeira linha dos Mestres Ascensos, os Anciões Espirituais, especiais, e a realeza, indicados por nossos contatos originais. Levamos mais de uma década de constantes consultas para chegar a uma série de acordos. Estas conversações nos permitiram iniciar uma série de planos que só agora estão se tornando viáveis. Estes planos de chamadas para suas realidades estão sendo significativamente alterados. As maiores alterações são devidas a seus crescimentos de consciência que lhes permitem aceitar dois pontos vitais. O primeiro ponto é que não estão sozinhos e o segundo é que suas origens não são deste mundo. Chegaram aqui como colonos, humanos galácticos, a serviço divino de Gaia, para de forma abençoada e maravilhosa, ajudar os diversos ecossistemas de Gaia. Foram desviados deste nobre caminho pelos Atlantes, e em seguida, por seus tortuosos sucessores, os Anunnaki. Este processo atirou a todos vocês na consciência limitada, permitindo que os Anunnaki brincassem com vocês, desde então. Nossa tarefa inicial era para ver como os céus e seus guias espirituais estavam trabalhando para alterar esta situação abominável. Até agora, diversos planos nos foram apresentados, que precederão nossos desembarques. São mudanças necessárias, que rapidamente, estão transformando os sistemas, que atualmente, estão a detê-los numa espécie de horrível escravidão. Estas transformações, devem estar operacionais, em breve, quando, então, várias novas governanças irão preparar este mundo, para nossa tão necessária chegada. Aqueles que estão profundamente transformando este orbe, desejam por um fim, ao reinado de tirania que existe, já há duas décadas, desde que os Anunnaki partiram, em meados da década de 1990, quando os lacaios dos Anunnaki, permaneceram no poder, e solenemente, se recusaram a permitir que as mudanças fossem efetuadas. Em vez disso, inventaram esquemas, para prolongar as suas posições vantajosas neste mundo de superfície. Essa arrogância não foi derrotada, até a última parte do seu ano de 2015. No presente momento, estamos ocupados com a implementação de um plano que foi acordado somente no início do presente ano. Na medida em que este plano avança, estamos observando como aqueles que representam a Luz, operam neste reino. O grau de arrogância dos servos escuros, não pode ser menosprezado, uma vez que apesar da derrota, continuam forçando a Luz, a manter esta realidade como se nunca tivesse sido alterada. Entretanto, a pressão mantida neste reino pelos escuros, legalmente não existe mais. Acordos assinados com muitos dos seus regimes salientaram, uma série de novos regulamentos que puseram à Luz, e suas novas reformas bancárias e monetárias, no comando deste reino de superfície. Este incrível conjunto de circunstâncias que nos surpreendeu. Este meio de transformação inicial, demonstra a rapidez com que os eventos estão se sucedendo para alterar este mundo de forma vasta. Um novo sistema está no lugar, e pronto para mudar o funcionamento deste reino. Em nosso reino, isso teria sido realizado anos atrás. Aqueles que desistiram, devem se demitir, e estarem dispostos a aceitar a responsabilidade adequada para o que fizeram. A presente vergonha global, deve ser terminada, e uma nova governança estabelecida a plena carga. Os acéclas escuros jogaram duro, e de forma provocante, para permanecerem no poder, que claramente, já perderam. Este longo jogo de espera pelo inevitável, de repente parece ter levado tempo demais, para o nosso gosto. Apesar disso, aqueles que conhecem, juram que essa atual charada, seria adequada, na medida em que uma série de importantes decisões, teriam de ser tomadas, dentro de certos requisitos, necessários e disponíveis. Portanto, tivemos que aderir a estas existências. Esperamos que esses eventos, e financiamentos em curso, venham a ser manifestar no momento determinado. Esperamos, ainda, que estes prazos devam ser satisfeitos, permitindo a todos vocês desfrutarem de forma completa, este trunfo tão esperado. BENÇÕOS Somos seus Mestres Ascensos. Durante as últimas décadas, assistiu suas vidas aparentemente estagnadas, em suspenso, na medida em que aqueles que trabalham para a luz, procuraram a melhor forma de restaurar a ordem natural deste reino. Séculos atrás, as trevas descobriram como utilizar a procura por petróleo, e outros recursos naturais, como um meio para distorcer, a forma, como este orbe cuida de suas obrigações. Esta súbita necessidade de minerar, fabricar, e destilar, alterou significativamente a forma de como tudo funciona. Gaia, de repente, viu uma grande turbulência, começam a surgir, na medida em que o clima, e as marés foram redirecionados para um novo ritmo. Nós, Mestres, assistimos com desânimo, quando os padrões de clima, e da água de Gaia, lentamente, no início, passaram a seguir novos cursos. Este, apenas foi o começo de uma tentativa secular, para se aproveitarem deste reino, e fazer, com que cada aspecto mudasse, na forma que os Anunnaki, e seus asseclas assim desejassem. Felizmente, esta insana reordenação agora está falhando, e a velha ordem, anterior aos Atlantes e Anunnaki, está prestes a ser restaurada. Este foi mais um sinal do fracasso das trevas. Queridos Corações, o momento atual, é sobre como aplicar suas maravilhosas visões, e verdadeiras paixões. Uma grande abundância de fundos será distribuída nos próximos meses, para capacitá-los. Olhe para dentro, e determinem qual projeto profundamente impulsiona sua alma interior, para em seguida, torná-los concretizados. Quando estes fundos solicitados chegarem, mergulhem na tarefa designada, e com muito bom humor, comecem a manifestar seus sonhos sagrados. Envolvam-se com outros, para torná-los um verdadeiro esforço de comunidade. Dentre esses irá surgir uma nova percepção do mundo. Um mundo, em que todos se fundirão numa grande comunidade de amor, luz, e carinho mútuo. Então, estarão, mais perto de compreenderem, o glorioso reino, de seus desejos, de ajudarem os outros na alegria de suas realizações interiores. Para estas finalidades, estão crescendo na consciência e na graça. Um novo mundo que iniciará um procedimento, para a humanidade retornar para os céus, e as estrelas. A maior alegria vem da ajuda, entre uns e outros, em amor, mostrando a todos, as maravilhas da misericórdia. Esta alegria, é algo que todos precisam experimentar. Nós, Mestres, apreciamos muito quando, até mesmo, aqueles que não gostam um do outro, aprendem sobre o quanto é melhor amar, e perdoarem-se, uns aos outros. Portanto, mantenham-se sempre prontos para o milagre, que é o perdão. Aqui, cada vida é apenas um trampolim, para uma melhor compreensão do poder da graça divina, e dos milagres, que resultam de aplicação da misericórdia divina. Costuma-se dizer que a graça, e a misericórdia, são os dois pilares da sabedoria. Usem suas paixões para trazer isto a si mesmos, e especialmente, nos outros. O que está se desenrolando aqui, é para se manifestar tanto como um ato de graça, e misericórdia, e da alegria do verdadeiro perdão. Osana! 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 Hoje, continuamos nossos relatórios. Em todos os lugares, Gaia está preparando este reino de superfície para uma surpresa verdadeiramente alegre. Tenham em mente que os Céus são diligentes, conduzindo-os para o retorno glorioso à plena consciência. Saibam meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos Céus, na verdade são Suas. Que assim seja. Selamat Gajun. Selamat Jah. Em siriano, Serum. E estejam em alegria.